Foram localizados vários sacos de terra e equipamentos de escavação. O imóvel que fica em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo, já havia sido utilizado há dois anos para a prática do mesmo crime. Segundo a polícia, a casa foi alugada pela quadrilha. Três homens foram presos em flagrante enquanto escavavam. Eles disseram que haviam sido contratados para executar o serviço. Os suspeitos vão responder por tentativa de furto qualificado. De São Paulo, Victor Ferreira para o primeiro impacto. Antônio Petrin já sabe quanto tempo... Alugaram essa casa já há alguns meses. Eram quatro criminosos, Dudu. Foram contratados, segundo eles, por um tal de magrão. Esse magrão teria pago 10 mil reais no total, 2.500 para cada. Para que eles pudessem cavar esse túnel, que tinha aproximadamente 3 metros e meio, né? Para chegar até esse duto da Petrobras. Eles alugaram essa casa, no cômodo da cozinha, especificamente, começaram a cavar. Só que essa denúncia anônima levou a polícia até essa casa que fica em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. E eles foram presos em flagrante. Quatro suspeitos, três presos e um conseguiu fugir. A polícia agora, Dudu, nessa investigação, tenta não só identificar esse quarto homem que conseguiu escapar, mas também esse tal magrão que teria sido o organizador dessa quadrilha que teria aí furtado, ou gostaria de furtar combustível daquela região. A situação foi deflagrada, a dona da casa, inclusive, foi ouvida pela polícia, mas não teve nenhuma responsabilidade. E esses três homens presos vão responder para o furto qualificado. A pena varia de dois a oito anos de prisão. Lembrando que esse tipo de crime, Dudu, é muito comum em todo o país. E muitas vezes acaba em tragédia, né? Porque eles chegam até o duto e não é fácil você perfurar um duto como esse para furtar o combustível. E muitas vezes acaba causando uma explosão, danificando, não só causando mortes, mas danificando prédios, casas, residências e tudo que está sob esse duto que passa naquela região de Itacoaquecetuba. Ok.